Você quer fazer estaquia na sua rosa de maneira incrível ou qualquer planta de maneira eficaz e produtiva? Assista esse vídeo, compartilha. Eu me chamo Isaac do canal Hortem Apartamento. Eu estou muito feliz. Mais um dia, mais um vídeo para você. Deus seja louvado. Meus amigos, hoje você vai aprender uma técnica tiriqueda. Também vou falar outra técnica da babosa. Amanhã tem um super vídeo para você. Então vem comigo, solta o like porque ele é lindo, ele é um charme. Vem! Hoje eu estou muito feliz. Presta bem atenção que eu vou te falar nesse vídeo. Compartilha com seu amigo nas suas redes sociais. Manda esse like porque o nosso canal está crescendo muito. Graças a Deus e a você. Meus amigos, hoje vamos falar de rosa e também vamos falar de babosa na rosa. Vamos falar um pouquinho desse assunto aqui. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu comprei essa rosa, foi semana passada. E eu me apaixonei. Esse vídeo é para mostrar um pouco sobre essa rosa e também uma técnica de enraizamento. Mas antes de ir para o nosso vídeo, coloca nos comentários aí, para você que conhece a variedade que é essa rosa aqui. Porque eu nunca vi. Eu comprei ela, ela não estava florescendo, ela estava fechada. E quando ela abriu foi essa surpresa. Então é uma bela criação de Deus. Coloca nos comentários para você que sabe o nome dela, porque eu achei encantador. Agora vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre essa técnica. Pessoal, estou com essa coisa linda aqui. Está até no pacote ainda, eu não passei para o vazio ainda. Fiquei esperando esse momento. E o pessoal gosta muito de enraizar a roseira para criar uma nova planta. Isso é muito bom. Mas o pessoal está utilizando isso aqui. É a babosa na roseira, assim falando. O que acontece? Essa técnica não vem daqui, vem de fora. Porque devido à grande quantidade de água que tem dentro da babosa, O pessoal enterra um galho na babosa. Essa é a técnica. E coloca dentro da terra. E ao longo do tempo, o galho vai absorver aquela umidade e vai favorecer para o enraizamento, gerando uma nova planta. Sim, isso pode acontecer. Mas eu vou te dar uma outra dica de... De como enraizar uma roseira de maneira simples. Você vai utilizar uma coisa que eu vou mostrar para você agora. Vocês vão precisar desse cara aqui, da Ozone aqui. Ácido indolbutírico. Meus amigos, isso aqui é um hormônio enraizador. Ideal para você enraizar galhos e principalmente de rosas. Então, para você que quer multiplicar de maneira eficiente, grava essa dica. Usa ácido indolbutírico. Ele vem em pequenas quantidades num potinho. A gente encontra ele em Floricultura. Mais ou menos está em torno de R$9 a R$12. E você dilui. Isso aqui ele vem em pó. Você coloca na água. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Você dilui ele na água. E você coloca todas as estaquias. Todos os galhos dentro desse líquido. E depois você enterra. E simplesmente, você pode botar nesses saquinhos aqui. E você vai gerar uma nova planta. É a maneira mais eficiente. Ou posso dizer a mais concreta que você vai ter resultado. E não vai falhar. Compartilhe essa dica. Compartilhe essa rosa aqui com seu amigo. Mostra para todo mundo. Porque isso aqui é uma beleza de Deus. Fica na paz, Jesus Cristo. E amanhã tem um vídeo incrível. Maravilhoso para você. Não perca as 18 horas.